Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim O vídeo de hoje é um ASMR especial Pra você que ama som de maquiagem Assim como eu, gente Eu amo sonzinhos de maquiagem Então vai ser um vídeo inteiro de som de maquiagem Quero pedir, por favor, gente Por favor Pra você deixar o seu like E comentar alguma coisa aqui Qualquer coisinha Porque me ajuda muito A encaixar o vídeo E é isso Como todo mundo sabe O YouTube não está numa boa fase Eu acho que o TikTok deu um... Não, né? Nem desculpa, mas Mas enfim E aí as pessoas não estão assistindo tanto o YouTube Eu estou recebendo bastante comentário De pessoas que trabalham com o YouTube mesmo Então se você gosta dos vídeos aqui E quer que a camis continue postando a ASMR aqui pra vocês E não lhes deixe o like Comenta aí pra ajudar E ativa os sininhos também Porque vai te entregar os conteúdos Tem vídeo de terça, sexta e domingo Ok? Então bora lá Tchau, tchau e domingo Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau ... ... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.